A minha paixão por literatura começou num momento bem definido, que foi um curso de filosofia que eu fiz no ensino médio, no Colégio Santa Cruz, em que nós liamos autores que suscitavam uma reflexão filosófica. Depois, por razões prudenciais, eu fiz economia, fiz ciências sociais. Eu já escrevi muitos livros. Mas o livro que mais se aproxima da ilusão da alma chama-se Auto-engano. É um livro sobre as mentiras que nós contamos para nós mesmos. Ele preparou o caminho para a ilusão da alma. Visto de fora, a olho nu, o que é? Uma pelota enrugada e viscosa, um quilo e meio de miolos cinzentos, feixes de pixels numa tela de alta definição. A ilusão da alma é um auto-engano cósmico. Eu criei um personagem, é um professor de letras. Ele tem um tumor cerebral. Ele acaba se recuperando a partir de uma cirurgia. E ele é tomado por uma obsessão de conhecimento sobre a relação entre o cérebro e a mente. E como ele vai ficando extremamente perturbado com o que ele vai descobrindo sobre ele mesmo. Eu procuro transmitir a ideia de que nós podemos estar radicalmente enganados sobre o tipo de ser que somos. E o que nos faz agir como agimos. O cérebro engendra a mente que interroga o cérebro que assombra a mente. Como é possível que da massa borrachuda e gosmenta alojada em nossos crânios, desponte o mistério de uma vida interior.